Hum, dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Ah, se eu tivesse aquele carro, até eu, né, filho? Ai, seu amigo tá passando problema em Nova York? Pior eu que tô passando problema em Bangu. É, rapaz. Aí, tem muito tabu relacionado à relação de dinheiro com felicidade. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise pra gente entrar a fundo e averiguar se de fato, com dinheiro, a gente vai ser mais feliz. Sabe o que que deixa o ser humano feliz de verdade? Dando like nesse vídeo, é óbvio. Cara, deixa o like aí, porque isso ajuda pra caramba aqui o canal. A levar esse conteúdo pra mais pessoas e se for algo engrandecedor pra você, possivelmente vai ser pra outros também. E você deixando o like aqui ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom, ele divulga pra mais gente. Então, obrigado. Cara, eu tive muita honra de poder estar em contato com pessoas que chegaram ao nível máximo que a sociedade tem como sucesso e poder olhar no olho dessas pessoas e perguntar Cara, mas o que é que te faz feliz? E eu fiz essa pergunta. Eu conversei com o Guilherme Benchimol, que é o CEO da XP, com o Gustavo Cerbasi, que é o maior escritor sobre educação financeira do Brasil, o Tiago Nigro, que tem o maior canal de educação financeira do Brasil, conversei com o Roberto Lee, que é o CEO da Avenue, e também conversei com o João Kepler, que é o maior investidor em startups do Brasil. Todas essas pessoas que chegaram basicamente ao nível máximo que alguém poderia chegar de sucesso, e pra todas elas eu quis saber se existia alguma coisa que era diferente em relação ao que elas diziam, porque eu queria ter certeza pra mim se o tanto que eu tava abrindo mão das coisas que eu tava fazendo na minha vida fazia sentido ou não. E por isso eu perguntei pra cada uma delas, o que que te faz feliz? E o engraçado foi que todas elas deram uma resposta muito parecida, que eu vou chegar já já mais ao longo desse vídeo. Só que antes eu queria traçar aqui algumas características incomuns que todas essas pessoas tinham antes mesmo de me dar essa resposta. Cara, todas essas eram pessoas que, conforme a gente foi conversando, eram extremamente humildes. Não tinham necessidade de mostrar através do que elas vestiam, dos seus posses materiais, algo pra convir status. Eram pessoas que se a gente visse passeando o nosso lado da rua, ia ser basicamente gente que nem a gente. Quer dizer, com exceção do primo, porque ele é famoso, então você saberia que ele é o primo, mas isso não muda na forma como ele se veste, porque o cara usa um casaco amarelo com calça de moletom. Parece que é a única roupa que tem no guarda-roupa. Cara, isso me deixou intrigado, porque alguma das pessoas mais bem-cedidas do Brasil parece que simplesmente não usufruem do dinheiro que tem, pelo menos não parecem mostrar. E são pessoas que tratam qualquer outra pessoa como um amigo, como gente que nem elas, né? E eu acho que talvez isso seja uma falsa percepção nossa, de pensar que porque alguém vai chegar no nível avançado de sucesso, a gente eleva essas pessoas a um estado praticamente de Deus, onde elas são superiores, seres metafísicos que têm o controle sobre tudo e todos e detentores de toda a verdade. A nossa sociedade glorifica essas pessoas, e ainda assim foram algumas das pessoas mais humildes e sinceras com quem eu já conversei. E antes de responder a pergunta sobre o que te faz feliz, todas elas me deram o mesmo conselho. Olha que engraçado. Caso você queira ver, é exatamente elas dando esse conselho. Tem as lives em que eu fiz com essas pessoas aqui no YouTube e no Instagram também, onde eu faço as mesmas perguntas. Você pode beber a informação da fonte. Mas todas elas dizem o seguinte, aproveita o processo. O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que talvez em alguns momentos da sua vida, essas pessoas podem ter sentido como se buscar sucesso fosse o mais prioritário que elas queriam ter feito, o que fez com que elas abrissem mão de muita coisa à sua volta para chegar mais rápido até o sucesso. E quando elas chegaram lá, elas olharam para trás e pensaram, talvez, e se eu tivesse só parado e olhado para o lado um pouquinho e aproveitado um pouco mais? Porque tem até algo muito lógico em pensar nisso, né? Tipo, do que adianta a gente se esfolar de trabalhar abrindo mão do que de fato faz a gente feliz para chegar no momento da nossa vida onde a gente vai poder colher os frutos do nosso trabalho, mas não ter cultivado amizades com quem compartilhar sucesso, não ter compartilhado amores, não ter lembranças do que a gente poderia ter feito só quando a gente tinha determinada idade. E isso me coloca numa posição até um pouco desfavorável aqui, porque até então, até falar com todas as pessoas, o meu discurso era muito de que se você quer alcançar o sucesso, você precisa abrir mão de tudo com a crença inabalável de que você vai conseguir fazer dar certo, porque isso é basicamente o que muitas outras pessoas disseram. E foram até o que essas pessoas fizeram. Mas aí, essas pessoas fizeram isso, olharam para trás e pensaram, cara, por que eu não aproveitei mais um pouco? A gente tem esse senso de que quando a gente conseguir ganhar muito dinheiro, a gente finalmente vai poder jogar a mão para o alto, fazer tudo o que a gente quer, e aí sim ser muito feliz. Só que se dinheiro por si só é o fim da nossa felicidade, então a gente, via de regra, tem uma vida muito miserável, porque a gente sabe que consumir alguma coisa pontualmente, adquirir um bem material, é algo que vai deixar a gente num estado de euforia momentâneo que depois de um tempo acaba se esvairindo. A gente fica muito feliz quando recebe a notícia de que alguém está dando um presente para a gente, quando a gente conseguiu comprar uma casa, um carro, só que depois que isso vira a nossa realidade, basicamente a nossa felicidade atinge um platô e dali ela não muda muito mais, né? Mas ainda assim, o que a maior parte das pessoas pensam é Ah, quando eu tiver aquele carrão, aí sim eu vou ser um cara felizardo. Quando eu tiver aquela casa, eu vou ficar na piscina o dia inteiro e vai ser mil maravilhas. Quando eu tiver dinheiro, eu vou poder ir para a praia todos os dias e é tudo que eu quero fazer na vida. Sendo que, cara, se a gente pegar todos os ensinamentos que essas pessoas passaram para a gente, a gente acaba entendendo que felicidade não é ter essas coisas. A gente percebe que a maior parte das coisas mais importantes da vida são gratuitas. É, a gente estar junto de quem a gente ama, é poder brincar com os nossos filhos, é conhecer lugares novos, conhecer novas pessoas, é poder ouvir o som da chuva batendo na janela enquanto a gente está em casa assistindo um filme debaixo do cobertor, quentinho. Cara, todas essas coisas que são pequenas, mas que fazem a gente se sentir como se a gente não quisesse estar em nenhum outro lugar no mundo que não aquele que a gente está no momento que a gente está vivendo as experiências. E por mais que não dê aquela sensação de euforia absoluta por a gente ter ganho em alguma coisa muito grandiosa, ainda assim é felicidade, só que manifestada de um outro jeito. Então, acaba que felicidade e dinheiro são duas riquezas distintas e que quando a gente é feliz por si só, dinheiro acaba sendo um veículo para a gente saber escolher bem as coisas que vão deixar a gente feliz. Só que não são coisas mutuamente excludentes, elas são simplesmente coisas diferentes que coexistem. E óbvio, não quer dizer que, pô, comprar um carrão e ter uma casa não seja coisa que não vão deixar a gente feliz. Só quer dizer que a gente não pode ser ingênuo em pensar que se nós assumimos um estado de infelicidade constante na nossa vida, não vai ser um carro ou uma casa que vão resolver isso. O que todas essas pessoas disseram, imprescindivelmente, foi que felicidade está muito mais relacionada em a gente saber apreciar aquilo que a gente tem hoje do que algo que vai acontecer quando a gente finalmente tiver algum bem ou alguma coisa que finalmente vai resolver todos os nossos problemas. Então, acabou que o conceito que todas as pessoas confluíram em trazer foi que felicidade é um exercício. É um exercício de gratidão pelas coisas que a gente tem hoje. Porque é como se fosse uma forma da gente mostrar para o mundo que a gente está apto a receber muito mais. Olha que doideira. Quando a gente se satisfaz com aquilo que a gente tem hoje, a gente mostra para o mundo que a gente está aberto a receber muito mais. É quase que uma coisa meio metafísica e astrológica, só que dinheiro traz tranquilidade e nos abstém de fazer alguma coisa na nossa vida pelo viés de ganhar dinheiro. Por exemplo, pode ser que algumas pessoas trabalham só porque elas precisam receber o cheque no final do mês e elas não trabalhariam com aquilo se não dependessem do dinheiro. Então, se a gente tem abundância financeira, o que a gente tem é a tranquilidade de saber que a gente pode fazer exatamente o que a gente bem entender sem ter o viés de ganhar mais dinheiro, porque dinheiro a gente já tem. Então, é a questão da liberdade. Liberdade de poder estar em qualquer lugar do mundo fazendo o que quer que a gente queira fazer, com quem a gente queira, por quanto tempo a gente achar necessário, sem viés para ganhar mais dinheiro. E por isso, as jovens agora começou o desafio de gigantes, que vai ter início no dia 17 de agosto, durante 12 dias, às 9h34 da noite. Qual que é a ideia aqui? É a gente poder te munir com todas as ferramentas para você identificar as circunstâncias à sua volta e saber exatamente, dadas essas circunstâncias, o que melhor fazer com o seu dinheiro. Então, a gente vai entrar a fundo no mundo dos investimentos, em estratégias de alocação de capital, a gente vai entrar a fundo a respeito de conhecimento sobre economia, para desenvolver visão de mundo e entender a realidade do nosso país, da macroeconomia, de transações internacionais e, consequentemente, fique um passo à frente para conquistar essa liberdade, a liberdade financeira, para a gente saber, finalmente, que o que a gente está fazendo na vida não tem viés de dinheiro, a gente está fazendo o que quer. O link desse desafio está aqui embaixo na descrição, você precisa clicar lá para se inscrever, vão ser lives que vão acontecer simultaneamente aqui no YouTube e no Instagram, você pode escolher a plataforma que te achar melhor, mas se inscreve aqui para receber as notificações, saber quais são os gigantes que vão participar desse desafio com a gente também. E teve outro ponto aqui a respeito de felicidade que eu acho bem legal de abordar. No livro do Gustavo Cerbasi, chamado Dinheiro e Segredos de Quem Tem, ele mostra uma pesquisa norte-americana que provou que o americano que tem uma renda anual acima de 75 mil dólares não é mais feliz. Ou seja, abaixo disso, as condições financeiras de uma família ou de uma pessoa são tão difíceis que a falta de dinheiro acaba trazendo infelicidade a essa pessoa. Enquanto para pessoas que têm uma renda anual acima de 75 mil dólares, a felicidade marginal ganha com esse aumento de renda não era percebido. O que basicamente, resumindo, mostrou que um bilionário não é mais feliz do que alguém de classe média porque tem mais dinheiro. Uma pessoa com 100 milhões de reais não é uma pessoa mais feliz do que uma que tem 10 bilhões de reais. Afinal, a diferença do que essas duas pessoas podem fazer na vida é muito pequena porque quanto mais dinheiro vai ganhando, a quantidade de coisas que você não pode fazer da sua limitação financeira vai diminuindo. E se você ganha muito pouco, existe muita limitação sobre o que você pode fazer. Se você ganha muito, existe um pouquinho. E se você ganha muito, muito mais, praticamente não existe quase nada. Só que a questão aqui é que de um pouquinho para quase nada não faz diferença prática na vida das pessoas. Bom, então se inscreve no desafio. O link está aqui embaixo. Já estão confirmados o Tiago Negro, o Guilherme Benchimol e o Roberto Lee que são pessoas que concordaram em participar não porque elas precisam de mais dinheiro é de fato porque elas querem levar esse conteúdo gratuito aqui adiante para poder ajudar com a maior quantidade de pessoas possível. Então clica aqui, se inscreve que vai ser insano esses 12 dias de live. Estou empolgado demais para poder fazer parte disso contigo. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like e sem mais, meu nome é Bruno Perrucho, beijo de novo para você e esse é o Jovens de Negócios.